Aí comecei a estudar piano e entrei na música clássica. Esse foi o início da minha vida musical. O belo dia eu estava andando com ela na estrada de terra e aí parou um carro e começa a conversar com a gente quando ele abre a porta, a janela, era o Tom Jobim. Eu nasci numa família muito musical, mas na verdade ninguém virou músico profissional antes da minha geração. Mas assim, meu pai é arquiteto e ele tocava violão, estudou violão e eu ouvia muita bossa nova na minha casa por conta dos meus pais e dessa relação dele com o violão e tudo. Inclusive ele me ensinou umas músicas no violão que são as músicas que até hoje eu me lembro. Eu toco essas músicas, né? Eu até aprendi outras, mas esqueci um monte. E essas eu não esqueci. E tem uma tia minha também que era cantora de ópera na época, cantora lírica, que também ela não quis ser uma cantora profissional, mas era uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Tá viva e canta até hoje lindamente. E ela também me impressionava muito, porque ela entrava na minha casa cantando, então tinha aquela coisa, sabe, muito forte, assim, muito emocionante até da música clássica, né, da ópera. Então isso sempre permeou a minha vida. Eu comecei a estudar piano, então, jovem também, porque quis estudar piano, aí comecei a estudar piano e entrei na música clássica. Então esse foi o início da minha vida musical. E aí, enfim, aí dali tudo aconteceu, né, escola de música, encontrar pessoas e grupos musicais que se formaram, até eu me encontrar com a bossa nova. De verdade, né, a verdadeira bossa nova. Pois é, esse encontro foi incrível, porque também grandes coincidências, porque eu tinha uma grande amiga, minha amiga até hoje, dessa época, dessa escola de música, a gente se conhecia, ela também estudava piano, e nós ficamos muito amigas. Depois entramos num coral que tinha nessa escola de música, que era Laranjeiras, no Rio de Janeiro, chamava ProArte. Muita gente da minha geração se formou nessa escola. E essa minha amiga, a gente se conheceu lá, e ela era simplesmente sobrinha do Tom Jobim, mas eu não sabia, porque ela não falava. O pai dela também era músico, e músico clássico também, tocava flauta, tinha madrigais, essas coisas, música barroca. E ela, então, eu passava muitas férias na casa dela, em Poço Fundo, que é onde o Tom Jobim tinha uma casa, onde ele fez águas de masto. Um belo dia, eu estava andando com ela na estrada de terra, e aí para um carro e começa a conversar com a gente, quando ele abre assim a porta, a janela, era o Tom Jobim. Eu falei, nossa, aí quando ele foi embora, eu falei, o que o Tom Jobim está fazendo aqui em Poço Fundo, falando com você? Aí ela falou, ele é meu tio. Eu falei, como assim você nunca me falou? E esse foi o meu primeiro encontro com o Tom Jobim, mas isso não foi o meu encontro musical, mas foi o primeiro encontro das coincidências. Depois, como eu estava dizendo, que eu formei um grupo vocal com essas pessoas que estudavam nessa escola de música, que se chamava Céu da Boca. E ele, então, conheceu esse grupo vocal porque uma das pessoas era conhecida dele, enfim. Essas coisas da vida do Rio de Janeiro, né? Essas coisas do Rio de Janeiro, que essa coisa carioca, que você conhece todo mundo, não sei o quê, uma pessoa acaba... Enfim, acaba todo mundo sendo parente e todo mundo sendo amigo, no final das coisas. E uma dessas pessoas do grupo conhecia alguém parente dele e ele foi nos assistir. E do Céu da Boca, ele me chamou para cantar numa gravação com ele, eu e a Maúcha Adine, que também cantava no Céu da Boca. Isso foram anos antes dele realmente querer formar a banda, e quando ele quis formar essa banda, que se chamava Nova Banda, que nós ficamos durante 10 anos nela, né, com ele, ele, então, lembrou da gente e nos convidou novamente para entrar nesse vocal. E foi aí, né, o encontro verdadeiro, como eu estava dizendo, da bossa nova. Esse encontro foi casual, mas o outro foi um encontro musical mesmo, porque quando a gente fez esse vocal, a gente cantou nesse... Era uma trilha sonora que ele estava gravando e ele precisou de um vocal. E aí, quando termina, ele, sabe aquela coisa assim, né, já foi maravilhoso, aí ele falou, vamos fazer muitas coisas. E ficou assim no ar, essa promessa que acabou se realizando. Bom, foi assim maravilhoso, foram realmente os melhores 10 anos da vida, né, porque era o início de tudo, nós éramos extremamente jovens e vivendo toda aquela experiência maravilhosa de estar junto com o grande mestre, que era uma pessoa muito generosa, o Tom Jobim sempre foi um cara muito generoso. E isso ele demonstrava cotidianamente. Por exemplo, nós gravamos alguns discos com ele, os últimos que ele gravou. Então, ele sempre perguntava a nossa opinião sobre os arranjos que ele estava fazendo, sabe, os vocais, ele pedia sugestões. Então, tinha assim... Você via que ele não estava assim impondo nada, sabe? Isso era uma troca muito grande. Ele era curioso de saber nossas opiniões. Então, isso era muito importante. Então, quando eu comecei a cantar com ele, que ele me chamava para cantar sozinha com ele, fiz alguns programas de televisão, não sei o quê, com ele, para mim, aquilo foi um incentivo incrível, né, para mim como cantora, que nem sabia, na verdade, que era isso, porque eu estava cantando, mas também fazia teatro, sabe? Tava aquelas grandes questões do que eu realmente queria fazer na vida, né? Apesar de cantar com ele, eu ainda tinha essas questões, né? E aí, quando eu estava ali cantando, eu sentia essa força, esse apoio que ele dava, isso me conduziu também para escolher, né, essa carreira e tudo. Eu me lembro, quando eu comecei a cantar, uma das primeiras meses eu cantando ainda com ele, a gente se conhecia muito pouco, e ele foi convidado para participar de um programa que era para o Chico Buarque, era um especial do Chico Buarque de TV, e ele, então, me convidou para cantar Imagina, com ele e Chico Buarque, o Jacques no cello, o Paulo Jobim no violão e o Danilo na flauta. Aí, você pode imaginar a minha situação, cantando com o Tom Jobim, já era realmente incrível, né? E ainda por cima, Chico Buarque, pouco demais, né? Mas eu fiquei lá direitinho, e essa gravação está sempre aí no YouTube, qualquer pessoa pode ver. E olha, não fiz feio, não, está bonitinho a beça, mas foi assim, muito emocionante, foi muito emocionante. Olha, eu acho que a bossa nova está no sangue do brasileiro em geral, especialmente e mais fortemente o do carioca, né? Sem dúvida nenhuma, a bossa nova nasceu aqui, nasceu em Copacabana, depois foi para Ipanema, então ela está aqui na Zona Sul. Então, é muito comum você ver, entender a bossa nova na música que os cariocas fazem, né? Apesar de que não é uma, não existe assim um incentivo muito grande para a bossa nova, é uma coisa que o colecionador fica afim, o amante da música boa, sabe, refinada, brasileira, vai atrás e sabe tudo. Mas não é, a bossa nova não se tornou tão popular quanto poderia ter se tornado, porque é uma música popular. É uma música linda, maravilhosa, entendeu? Eu acho, eu me encanto muito, sabe? E todo o toque que eu percebo de bossa nas músicas de novas gerações, me emociona, entendeu? É engraçado hoje que eu tenho uma filha, só tenho uma filha, mulher, e eu percebo como ela se coloca muito melhor do que eu me coloquei, entendeu? Como hoje, para ela, as coisas estão muito mais claras e transparentes, e como ela pode se colocar, entende? Isso é uma coisa de geração. A minha geração já era uma geração um pouco fazendo uma passagem, né? Da geração dos meus pais, da minha mãe, como ela se colocou no mundo, como eu a vi se colocando, portanto, como me coloquei, não só por vê-la, mas também por tudo que estava em volta de mim. Existia uma pressão. Eu, em alguns momentos, em que fiz alguns discos meus, em que eu era produtora também, além de cantora, eu percebia que se tivesse, assim, um produtor homem na mesma situação, o... a anturrage ali estaria mais se preocupando com o que ele dizia. E em alguns momentos eu falei, peraí, mas peraí, o disco é meu. Desculpa. Eu que quero isso, eu não quero isso, não tem... E eu tive que me colocar dessa forma em algumas vezes, entendeu? Eu vivi situações assim. E hoje em dia eu percebo que a geração da minha filha já é muito mais escravencida nesse sentido, é inadmissível. Nem pode se pensar uma coisa dessa, entendeu? É. Na minha geração, você pensava, você fazia, aí você tinha que brigar. Agora, você nem briga. Você já olhou assim, o cara já percebeu que não é bem assim, entendeu? Eu vou, eu vou, eu vou, nós, eu vou, tudo что significa? eu vou, Obrigado.